Olá, eu sou a Renata Buzini e fui convidada pela Pais e Filhos para participar hoje de um tema super importante que é a alimentação infantil para o projeto Comendo Numa Boa. Nossa convidada de hoje é a embaixadora da Pais e Filhos, Luciana Mello, cantora, e a doutora Ana Luisa Villela, nutróloga. Vamos falar sobre alimentação infantil e vamos abordar, para começar um pouquinho a esquentar esse assunto, sobre as leguminosas. Qual é a importância das leguminosas na alimentação das crianças? Então, é muito interessante a gente começar falando sobre legumes, verduras, frutas na alimentação da criança, porque, assim, as crianças são influenciadas desde o útero a gostar, até paladar. Desde os seis meses de gestação, a gente já tem estudos que mostram que eles já têm acessibilidade. Então, a mãe já tem que começar estimulando o consumo dessa criança desde a época que ela está gestante. E as leguminosas, as frutas e as verduras, um prato colorido, saudável, rico em nutrientes e cores, é fundamental para o bom crescimento da criança. As leguminosas são fontes de energia. A criança precisa de energia para brincar, para crescer bem, para pensar bem, para aprender bem. Isso é um ciclo, né? É o ciclo da vida que se forma e, assim, a alimentação é responsável pelo nosso crescimento, pelo nosso bem-estar, pelas coisas que a gente vai começar a desenvolver desde a infância. É melhor o cru, quando você vai fazer alguns legumes, alguma coisa assim, consumir ele cru ou cozido, ou não faz muita diferença, o importante é consumir, ou como que... Depende muito. Hoje eu digo para as mães que passam no consultório que, assim, é importante variar, porque a gente tem sempre um paladar e uma textura diferente. A gente tem que apresentar um alimento, em média, dez vezes para uma criança, até a gente saber se ela vai aceitar esse alimento ou não aceitar, gostar ou não. Às vezes a mãe apresenta uma vez, uma cenoura crua. Ah, não gosto. Nunca mais ela dá. Não apetece, né? Não é isso. Às vezes você tenta cozidinha, não deu? Vamos tentar um purêzinho? Vamos misturar em alguma coisa? A criança, o primeiro paladar da criança vai muito para o adocicado. Então, às vezes, para a gente introduzir uma leguminosa, para ela não ser estranha, quem sabe se a gente misturar com uma fruta? Talvez ela aceite melhor esse paladar. O muito interessante também é que é quando a gente cozinha um alimento, grande parte dele, dos nutrientes, podem estar na água desse alimento. O arroz, né? O arroz com aquela água. Você põe o arroz naquela água, bate uma sopinha, usa aquela água para engrossar algum alimento, põe no feijão. Então, a gente vai aproveitando os nutrientes, né? Que são coisas básicas do nosso dia a dia e que falta um pouquinho de cuidado. Hoje em dia, a gente corre tanto que, às vezes... Prestar atenção, né? Prestar atenção no que a criança come. Sabe? Prestar atenção naquele pequeno cuidado, porque, às vezes, ah, vamos apresentar uma batatinha para a criança. Como você apresenta a primeira vez? Batata frita. Aí você já introduz o gosto. Os alimentos ricos em óleo, eles são muito palatáveis. São gostosos. Se a gente comece a introduzir isso muito cedo, lógico que a criança vai dar preferência para esse tipo de alimento. É um prazer. A gente tem que ter esse prazer de cozinhar e de fazer as refeições com nossos filhos e com a nossa família. Os orgânicos. A gente sabe que tem duas questões importantes. Primeiro, o custo-benefício. Então, óbvio que ele é benéfico, mas o quanto que a gente consegue ou quais alimentos a gente deve priorizar que sejam orgânicos de uma maneira muito importante. Mas principalmente folhas, leguminosas, verduras e frutas. Só que é bem difícil. Hoje em dia a gente paga caro, às vezes, com um alimento que não é tão orgânico assim. Então a procedência é muito importante, sabe? Até eu falo para as mães. A gente não tem... Aqui em São Paulo a gente ainda tem essa dádiva que a gente tem muitos fornecedores que sempre mandam para cá. Mas às vezes eu fico em dó daquela mãezinha que está no interior, que não tem onde comprar e acha que por que não está oferecendo para o seu bebê um alimento orgânico esse alimento não é bom. Ainda bem que a gente tem uma grande produção. Hoje em dia a nossa tecnologia de alimentos melhorou bastante. Que a gente pode ter alimentos... Antigamente a gente não tinha condição de comer uma fruta que não dava aqui próximo à sua região. Porque ela não... Sim. Então desde que esse alimento tenha uma boa procedência, desde que a gente saiba de onde vem, é legal consumir. Você não vai deixar de dar uma fruta para a criança porque essa fruta não é arrogante. Vamos lavar ela direitinho, vamos tirar a casca dela direitinho. Vamos usar essa fruta da maneira adequada. E em relação às castanhas, que a gente chama de oleaginosas, né? A gente sabe que é interessante incentivar as crianças a comer, mas pode comer livre. A partir de quando, assim? Mais velho um pouquinho, talvez, por causa da... Mais velho. O que eu acho das oleaginosas são ótimas, tem gorduras boas, mas tem vários alimentos que a gente também tem gorduras boas que a gente pode oferecer para a criança. Tem dois problemas. Um, o ato de mastigar. A criança pequena, ela pode muito facilmente se engasgar. Então, é complicado você mandar para a escola para uma criança pequenininha amendozinha. Então, você não está lá, a mãe não está lá para ver como que essa criança está comendo esse amendozinho. Outro fato que eu acho importante é porque a contaminação é muito comum nesses alimentos, tá? Então, se a gente não sabe muito bem a procedência, a gente pode levar bactérias e fungos que são nocivos para a criança. Então, antes de um ano de idade, não, não, não. Depois de um ano, a gente vai adaptando esse paladar. Eu normalmente empodeço a partir de dois, três, que aí a criança já tem maiores condições de entender mais essas oleaginosas. Tanto mais natural a gente conseguir ser, melhor radical, podemos ser radicais? Eu acho que radicais quanto à saúde. A gente não dá um remédio no horário certo. Então, vamos dar um alimento bom nos horários corretos. Vamos estimular nossos filhos, mas sem radicalismo. Sem, ah, eu não vou dar carne para o meu filho. Ele vai ser vegano. Deixa ele escolher com o tempo, sabe? Eu acho que a gente não pode imbutir isso na cabeça de uma criança que ele vai ter trauma de uma coisa que é legal, né? Interessante, então, direcionar as crianças sempre para os bons hábitos. Mas, impor, não. Impor, nunca. Claro. Em relação às frituras, sabemos que são gostosas, sabemos que as crianças podem consumir com uma certa frequência. Como é que é essa frequência, essa quantidade? Todo um alimento rico em gordura estimula muito o paladar, principalmente das crianças. Então, é sempre mais gostoso um frito do que um cozido. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado na frequência que a gente vai oferecer. Procurar gorduras boas, tipo os azeites. Evitar que essas gorduras sejam aquecidas a mais de 180 graus. Então, e reutilizar óleo é um horror. Então, a gente tem que usar em casa e desprezar esse óleo, porque aí vai oxidando e você vai levando substâncias ruins para o alimento. O azeite é melhor do que qualquer outro óleo, tipo óleo de coco, óleo de canola. Então, a gente já tem um monte, né? Então, para frituras normais em casa, a gente até pode usar o óleo de soja, o óleo de milho, uma mescla deles, porque é uma fritura única. Mas o melhor óleo seria o azeite. Óleo de coco também é interessante? É interessante, mas também é super calórico. Todos os óleos são calóricos. Para criança, você não pode falar assim, não usa só esse, usa só aquele. Você pode usar um pouquinho de todos. Até para estimular o paladar dela com outros tipos. O que a gente fala? Uma vez por semana seria ideal? Duas vezes não tem um número correto. Mas quanto menos estímulo, melhor. Mesmo a fritura. Então, a gente também evitar aquelas frituras de imersão, né? Vai fazer um ovo? Faz um ovo frito? Não. Faz um ovo coche, sabe? Tenta introduzir coisas mais saudáveis na alimentação. Mas acho que até dá para fazer um ovo frito, assim. Tem as frigideiras que não grudam. Antiaderentes. Isso. Então, você consegue fazer com, sei lá, um pingo, só para você ter certeza de que não vai grudar. Mas eu já fiz sem óleo, por exemplo. Sem nada. Botei o ovo lá. Falei, vamos ver o que vai acontecer. Não grudou, mas já ficou uma delícia. Não, eu também. Opto por isso. Mas até você tirar, eu brinco assim. A nossa vida é uma evolução. Se a gente tem maus hábitos, não adianta a gente deixar o mau hábito e passar para uma pessoa saudável do dia para a noite. Isso não perdura. Você não vai conseguir, você fica três meses assim, fica, mas depois você vai voltar com aquele hábito antigo. Então, a gente tem que fazer mudanças graduais que sejam consistentes e que realmente suja, assim, algum efeito dentro de casa, mudança de hábito domiciliar. E a fritura é uma delas. Se você come fritura cinco vezes por semana em casa, não adianta você tirar a fritura totalmente. Ah, não tinha filhos, comia fritura todos os dias. Agora, com meu filho, eu não vou comer nenhuma vez. Ilusão que isso vai acontecer. Então, vamos estipular duas vezes na semana? Depois de duas vezes, vamos passar para uma vez na semana? E assim, a gente vai se adaptando. O que a gente tem que tomar muito cuidado com as frituras são os alimentos pré-fritos, que às vezes entram na nossa casa e a gente não sabe. Você fala assim, ah, comprei aquela batatinha no supermercado, ela vem no saquinho e ela não é frita. Eu vou colocar no forno. E ela é pré-frita. Então, ela mina aquela gordurinha. Aqueles macarrõezinhos instantâneos, eles são pré-fritos. Sim. Sabe? A delícia é aquilo, né? Mas eu já sei. Então, aqueles nuggets de frango, eles são pré-fritos. Você fala, ah, não, mas eu pus no forno. Mas, na verdade, a fritura já aconteceu antes. Então, tudo bem, quero comer, então a gente sabe o que a gente está comendo. Isso já foi frito. Falando sobre saber o que estamos comendo. Transgênicos. Qual é o impacto disso na nossa alimentação do dia a dia? Então, os transgênicos, eles surgiram para melhorar a eficiência da produção. E eles estão aí na nossa vida. Hoje, praticamente todos os alimentos e grãos são, de certa forma, transgênicos. E a gente está consumindo normalmente. Não precisa ser uma preocupação na nossa vida transgênica agora, porque não é. Faz parte do nosso dia a dia. E, assim, os transgênicos vieram para suprir uma necessidade de produção elevada, uma melhor de consumo para as pessoas, para não ter essa falta de alimento que acontecia no passado. Então, a gente tem que encarar isso como uma evolução e uma evolução que vai mudando com o tempo. A pena é a nossa preocupação com a qualidade do que a gente come. Por quê? A gente sabe que também existem implantações, sendo transgênicas ou não, que o alimento está sendo plantado em um solo que é pobre. Então, aquela beterraba que foi plantada naquele solo, que não teve a rotação correta de produtividade, aquela beterraba também vem com menos nutrientes. A gente brinca que é o terroir, né? Hoje em dia a gente já usa isso para o mundo. A gente usa cerveja. Por que não com os nossos alimentos? Por que não com a nossa horta, né? Então, a gente tem que cuidar. Como a gente cuida da água que vai nos nossos alimentos, a gente tem que cuidar do solo. A gente tem que fazer aquele solo cada vez mais produtivo. E eu acho que agora a mentalidade está mudando, sabe? Eu acho que cada um que produz quer produzir com mais amor. Eu acho que eu estou vendo uma evolução muito boa alimentar. Certo. Então, hoje foi esse nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a presidora doutora Ana, da Luciana. Obrigada, querido. Aprendendo, então, que a moderação, mais uma vez, é a chave. Que é muito importante variar os alimentos. Que pode liberar uma fritura de vez em quando. Que pode liberar um alimento orgânico ou um alimento não orgânico. Que o importante é a alimentação em família. E o importante é que todos consumam de uma maneira correta e consciente. Que pode liberar um alimento. Que pode liberar um alimento. Que pode liberar um alimento 여러분들. Que pode liberar um alimento. Que pode liberar um alimento. Que pode liberar um alimento. neuen alimento que pode liberar um alimento. Então é muito mais difícil. Então, antes dearrarnos a וא� annular. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma